Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer este lindo e delicado brinco de pérolas e cristais e miçanguinhas. Se você gostou, deixe seu joinha. Se não é inscrito, vem fazer parte do Pérola Castellane. Se inscreva aqui no canal e clique no sininho para não perder as notificações. E se vocês querem peças para fazer bijuterias ou artesanatos, nós temos na nossa loja lá na Shopping está aqui na descrição desse vídeo, Shopping Pérola Castellane. E para fazer essa lindeza, nós vamos precisar de alguns materiais. Vamos a eles? Mini miçanga, eu estou usando essa marronzinha injetada, pérola de 3 milímetros ouro velho, arroz 4x8 perolado, pérola 8, cristal 12 e cristal 6. Um terminal de brinco de pino com a tarraxinha, alfinetes, tulipinha de 5 milímetros, fio de nylon 0,25, agulha 12 ou agulha de miçanga, tesoura e alicates de ponta chata com corte e de ponta redonda. Esses são os nossos materiais, então, bora trabalhar. Pessoal, eu cortei em torno de um metro de fio, aí eu vou começar aqui com os meus arrozinhos. Eu vou pegar, primeiro, uma miçanga, né? Uma mini miçanga, um arroz, outra mini miçanga, uma pérola, outra mini miçanga e o outro arroz. Então, essa é a sequência do nosso trabalho. Eu vou levar até o fim do meu fio. Chegando aqui no fim, eu vou fazer três nozinhos bem apertados e todos no mesmo lugar. Um, dois e três. Aí, eu pego a minha agulha e vou passar aqui no arrozinho. Joguei meu nó lá pra dentro do arroz, pego a tesoura, corto esse fio menor bem rente. Aí, eu vou pegar uma mini miçanga, uma pérola três, uma mini miçanga e um arroz, certo? E aí, eu pego mais uma mini miçanga. Volto aqui de baixo para cima, né? No sentido do fio, certo? Vou andar mini miçanga, pérola, mini miçanga e arroz. Venho aqui, puxo bem, certo? Aí, eu saí desse lado. Então, eu pego uma mini miçanga, um arroz, aí eu pego mini miçanga, pérola, mini miçanga. Essa sequência. E passo aqui no sentido do fio. Puxo bem. Puxo bem. Vou passar na miçanguinha e no arroz. Tenho quatro arrozinhos. Pego mini miçanga, pérola, mini miçanga, arroz e mini miçanga. E passo aqui no sentido do fio. Certo? Aí, eu vou andar nessas aqui, ó, mini miçanga, pérola e mini miçanga. Venho no arrozinho. Aí, eu vou pegar uma mini miçanga. Pego mais uma mini miçanga e passo nessa daqui. Agora, eu vou pegar cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Desço aqui. Vou passar de trás pra frente, ó, deixo quatro e vou passar na quinta. E já venho nessa mini miçanga da frente. Pego mais uma mini miçanga. Passo nessa. Pego mais uma e venho no arroz. Aí, eu vou sair aqui, ó, mini miçanga e pérola. Aí, eu coloco mini miçanga, pérola, mini miçanga. Venho nessa. Novamente. Mini miçanga, pérola, mini miçanga. Venho nesta. Novamente. Mini miçanga, pérola, mini miçanga. Venho nesta. E já venho na mini miçanga aqui do lado. Eu vou sempre segurando pra ele ficar certinho, tá? Aí, eu passo aqui no arroz. Já passei nessa miçanguinha aqui. Vou caminhar em todas as miçangas aqui, ó. Todas que a gente colocou. Não dá pra passar em todas de uma vez só. Então, eu passo em algumas. Daí, eu passo nas outras. Passo aqui no arroz. Aí, eu venho aqui, mini miçanga, pérola, mini miçanga e pérola. Aqui, aqui, aqui e aqui. Aí, eu pego. Mini miçanga, pérola, mini miçanga. Passo nessa. Novamente, mini miçanga, pérola, mini miçanga. Passo nessa e já vou caminhando lá pro arroz, ó. Passo aqui. Passo aqui. Passo aqui. Passo aqui. Vou caminhar novamente nessas mini miçangas aqui. Passo aqui. Passo aqui. Passo aqui. Vem aqui, ó, vou lá pra cima, pra essa pérola aqui, ó, certo? Pego mini miçanga, pérola, mini miçanga, e venho nessa pérola, e vou até o arrozinho, certo? Finalizamos aqui. Aí, eu vou vir aqui, fez uma volta, passo dentro, faço um nó, novamente, novamente, dois nós, novamente, três nós. Vem aqui nesse arroz, joga o nó lá pra dentro, e vou cortar bem rente. Agora, com essa parte pronta, a gente vai pegar essas aqui, né? Eu vou pegar aqui, e vou fazer uma volta, com o meu alicate de ponta redonda, ó, fiz aqui, vou abrir um pouco, coloco aqui, e vou fechar. Fechamos. Aí, eu vou pegar uma tulipa, o cristal, e outra tulipa. Opa, vem até aqui embaixo. Vou torcer aqui no ângulo de 90 graus, vou cortar deixando um pouquinho mais que meio centímetro, faço uma volta aqui. Certo? Está pronto. Aí, eu vou pegar aqui outra, outro alfinete, né? Vou fazer a minha volta. Engancho aqui, vou fechar. Pego uma tulipa, a pérola 8, e a tulipa. Torço aqui, vou cortar um pouquinho menos, um pouquinho menos que um centímetro, tá? Faço uma volta. Fechamos. Pego mais um alfinete. Fechamos. Fechamos. Fiz a volta, enganchei aqui. Fecho. Ponho esse meu cristal número 6, vou torcer. Corto aqui. Faço outra volta. Só que aí, antes de eu fechar essa volta, né? Deixar ela um pouco aberta. Vou colocar aqui no meu terminal de brinco. E aí, a gente vai fechar. E assim, pessoal, ficou pronto o nosso brinco de hoje. Olha que lindo! Fizemos aqui o parzinho dele. Certo? Bem delicado. Bem bonito. Bom, essa é a nossa sugestão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima! E até a próxima! E aí, Obrigado.